O presidente da AGTU, Alexandre Magalhães, que é responsável pelo Parque Mutirama, disse nesta quinta-feira que não vê motivo para indenizar as 13 pessoas que se feriram depois de um problema do brinquedo Twisting em Goiânia. A declaração foi dada em uma entrevista coletiva, pouco antes dele subir à tribuna do plenário da Câmara Municipal de Goiânia para dar explicações aos vereadores sobre o acidente. Segundo Magalhães, todo o auxílio às vítimas já estão sendo prestado. Porém, ele se negou à necessidade de ressarcilas financeiramente. O acidente com o brinquedo que quebrou deixou 13 feridos no parque e aconteceu no dia 26 de julho. Duas pessoas ainda continuam internadas no Hugo. Voltamos a qualquer momento com mais notícias.